Porcaria, aqui é um ponto negativo, em todas as quartas não para, não para! 1968, o ano que surgia a primeira geração da Toyota Hilux. Quatro anos depois, ela já estava na sua segunda geração, o que manteve muito da sua primeira, mas com design diferente. A terceira geração chegou em 1978, e como a segunda geração, é claro que a terceira fez muito sucesso, principalmente com os americanos, e que ganhou até uma frase, nascida no Japão, amadurecida nos Estados Unidos da América. Bem legal, hein? Um ano depois, em 1979, ela já ganhava tração 4x4 e motor a diesel. Esse motor a diesel era só na 4x2. Pulando para a quinta geração de 1988, ela foi a primeira a desembarcar aqui no Brasil. E em 2005, chegava a sua sétima geração, que é a do modelo desse vídeo. Bom, essa daqui é a SRV 3.0 4x4 a diesel, ano 2007. Será que é boa? Para saber isso, fica com a gente. Até o final! Tchau, tchau! Para muitos, a melhor picape que roda no Brasil. Bom, isso eu já não sei, né Miguel? É, eu vou deixar para o final assim, vai mano? Mas é a Toyota, né? Esse aqui, ó, possui um motor 4x4 diesel, FD 4D. Sabe o que significa isso, Marildo? Não, explica isso. Injeção direta de combustível e diesel, turbinado aí, ó. Motorzão muito bom, com 3.0 turbo diesel, com 163 cavalos, uma rotação máxima de 3.400 giros e um torque máximo de 35 kgfm. Força metro, tração integral, temporal, né? Que é 4x4, você vai ligar ou vai desligar. Mas ela vai ficar, geralmente, só com a tração traseira lá, Fê. Aí se você usar no brejo, no barro aí, aí pode ligar a tração 4x4. E câmbio automático de 4 velocidades. Eu acho que o que vai quebrar esse daí vai ser o câmbio automático, só de 4 marchas. É complicado. Vamos estar vendo seu consumo na cidade, que é de 8.3 e na rodovia 10.6. Os áudios eram 100, 13.5 segundos e a velocidade final, 175 km por hora, né Miguel? Será uma da caminhonete mais vendida do Brasil, será? Você fala que a posição já é ruim, Marildo, aí? Ah, não. Tem que ter para cá, mano. Não tem, não tem, não tem, mano. Bora lá ver andar com a Hilux pra ver se é bom. O marido gosta de andar de Hilux, filho. Ele gosta de dirigir. Ele falou que se não dirigir a Hilux, ele nem faz vídeo, né Marildo? Não gosto, mano. Tô louco, mano. Então você fala que não tem ajuste de profundidade, hein? Só de altura? Ah, sacanagem. É só de altura. Não, mano. Não acredito nisso. Você sabe, mano, que a versão SRX veio só em 2015, né? Demorou, hein? Demorou, né, mano? Primeiro lançaram a CRV aí, ó. SRV, que vendeu demais, né? Era a caminhonete mais top que tinha na época. E até hoje, né, mano? É top. Não tem o que falar também, não. Hilux. Sabe o que significa Hilux? Você sabe, né? Não, eu falo você, vai. Você já sabe, mano. Alto luxo, não? Alto luxo. Alto luxo do Brasil. Muito boa, muito boa. Vamos falar do conforto dela. Gostosa? Tá gostosa, né? Dá uma posição que também é... É muito boa, né, mano? Ah, caminhonete. Não tem... Firminha pra andar, ó. E diesel, hein, né? Sem comentário, né? A versão SRV surgiu em 2003, hein, Marilu? Demorou pra surgir a versão... SRX... SRV. Eu confundo SRV com SRX. Eu vi num... Um regaço. É... Deixa eu ver aqui. Robustez, ela é bem robusta, né, Marilu? Sim, é, caminhonete. Bastante usada por conta disso, né? É. Só usa pra sempre trabalho, né? Isso, pode usar pra trabalho. Essa aqui aguenta bastante na fazenda, aí, no... No sítio, né, mano? Tem que tomar cuidado com a estabilidade aqui, ó. Aí de resto... Você fala? Ixi. Ah, mas ela foi bem avaliada no Latin N-Cap, hein? Dá mais de colisão, né? É. E parte de estabilidade. É, é. Aí, aí, aí... Vamos deixar quieto, né? Design muito bonito, né, mano? Aí muita gente gosta, hein? Ainda que demorou pra... Pra... Pra alterar o design, né? Continuou o design aí, mano. Você sabe que ela foi o... Como fala, Marilu? É... Do Corolla lá, é? O clone do... Inspirada no Corolla? É, inspirada no Corolla. É, filho. E o farol, assim, igualzinho, meu Corolla. Não adianta. Vamos ver o desempenho dela. E aí, a irmã dela já dá pra apoiar o C, hein, mano? Ah, mas é Lerda, né? Não. É Lerda, você fala? É que não é pra velocidade, né, Marilu? Eu achei Lerda também. Não, sim, ela não é pra isso, né? É a proposta dela, né? É, né? De nem o caminhonete, né? É, ela pesa 1840kg, mano. É, pra você levar o peso e... É... Depois, né, mostra a caçamba, né? Mas, ó... Cabe 1.036 litros. Carga útil é 1.000 kg, 1 tonelada. Então, vai... Nossa, pra fazenda é ótimo em cima de... Bom. Com a atração usando 4x4, né? Boa, Lerda. Boa. Sabe que em 2016 foram vendidas mais de 500 mil unidades. Vendeu bastante, hein? Mais vendida no mundo, né? Mais vendida no mundo. E você sabe que a SR... SR... SR que era a versão de entrada, né? Que aí vinha sem roda de liga leve. É nada, vinha com roda de liga leve, mas... Vinha com câmbio manual, vinha sem muitas coisas aí, mano. Porque essa daqui tem, né? Essa é a SRV, tem. Tá com barulho estranho esse motor, né, mano? Barulhento, hein, velho? Então. Isolamento tão dela é ruim. É, não é das melhores, não, né? Pelo menos dessa aqui, tá? Tá esquisito. O câmbio. Câmbio, ó. Muito bom esse câmbio automático aqui de 4x4. Faltou marcha, né, mano? Faltou marcha. Podia ser... É igual o teu, né? Igual o meu, mano. Em 2007 o carro, um puta carro, desde aqui. Então, em 4 marchas o câmbio só. Esse caminho aqui, ó, é muito bom. É o câmbio de tração da 4x4. O pessoal reclama que depois que mudou foi pro botão. Piorou demais, né, mano? Agora agora eu não sei também. É, quanto mais vai evoluindo, mais... Pior fica, né, mano? Mais descartável fica, né, mano? É, infelizmente. Motor muito bom, motor, câmbio muito bom. Freio é bom, mano? Teste aí pra não ver. Freio? É. Tá bom. Mas parece que demora um pouco, né? Como é que eu não pisei tão... Ah, mas tá bom. Tão agressivamente. Mas é bom. É bom. Suspensão muito boa, né? É firminha, né, mano? Só o problema é virar, né? É, tem que tomar cuidado na curva, né? É. Revenda e custo-benefício. Ponto muito importante, né? Bom, a revenda a gente não precisa nem falar, né? Porque... Pode ser preta, branca, rosa, amarela, né, mano? É, pode ser cor de fogo. Qualquer cor, vende demais. Muito procurado. E pode estar com 500 mil, 600 mil quilômetros, 1 milhão, 1 milhão de quilômetros que vende, vende. Não tem papo, né, mano? É, lógico que isso não vai depender do valor também. Deve ter já girar. É bom de ver e revenda. É, não. Não precisa girar no valor. Também tem que estar no preço muito bom. A maioria tá vendendo, mano, 104 mil preço de tabela e não vende, né? Sei lá. Aí é de gosto, mano. O caçote tá ruim também. Mas é boa. Essa aqui já é... Não, ela já está na sua G8. Oito gerações, né? Essa daqui é a sétima geração. Essa daqui é a sétima. Ah, é bom. O louco, então é a sétima geração? E tem tudo isso daí de ano? Existe mesmo, é que isso. Rapaz, não aguarda nem mostrar aqui. Ah, viu? Você gostou, mano? Você gostou, você gostou? Ah, o consumo. O pessoal reclama, marido. Agora vamos pro negativo. O pessoal reclama do consumo dela, da diesel. Será que é ruim assim? Louco, 10? Na cidade? Na rodovia, quer dizer? Ah, é... É campeonhante, né, cara? Diesel. É, por ser a diesel, era pra fazer melhor, né? Era pra fazer mais. Ah, meu tio disse que fazia bem a caminhonete dele. Então, mas lembrando, né, pessoal? Daí é ficha técnica, né? E ficha técnica é sempre certa, entendeu? Lógico que varia. É. É mais uma base pra falar mais ou menos quanto o veículo faz. É, isso é. Verdade, então, né? Então, acabou, marido? É, é bom que o pessoal comenta aí pra gente, né? Porque é sempre bom deixar nos comentários. Isso. Tem muita gente que, principalmente, gosta de saber desconsumo. Então, como a gente não é dono, não tem como a gente falar pra você certo uma média. Uma média, mano. Entendeu? Mas você que tem, deixa aí é baixo. Isso, comenta aí. Ó, mas peraí, esqueci de falar do espaço interno. Olha lá o espaço ali, o marido tá numa boa posição de dirigir, olha lá. Depois o marido entra ali pra ver melhor. Mas olha lá, você tá doido, mano. Cabe bastante gente ali. Você tá boa na boa posição, hein, mano? Boa, bem gostoso. Mas parece que as pernas estão bem incluídas, hein? Não, tá boa. Tá boa? Então, é boa demais, mano. Ó, o ar-condicionado gela muito. Então, bora lá ver o espaço interno, ver a cação, ver tudo. 4x4 turbo diesel com espaço ruim, hein, marido? Ah, o espaço que tem que ter o banco aqui não tá tão ajustado. Fala um pouquinho mais alto aí, já. O banco não tá tão ajustado assim pra trás. Tá numa posição que, beleza, dá pra dirigir. Ah, tá numa posição boa lá pra você, né? Aí tá ruim? Ó, a perna. Porcaria aqui é um ponto negativo. Em todas as portas não para, velho. Não para! Tá louco. O teu também quebra, né? Toyota é foda. Toyota todas quebram, mano. Não diante. Não para. Ó, desse jeito tá sobrando três dedos. Tá bom. Duas pessoas, vai tranquilo. E esse DVD aí vem de fábrica, você aí? Hã? Esse DVD vem de fábrica? Ah, bem. O espaço é bom então. É. Duas pessoas, vai tranquilo. Lembrando que eu tenho 76 de altura e é o seguinte, aqui ele tem um túnel central um pouquinho largo. Ele não é alto, ele é largo. Porta revistas, encorso de cabeça só nas laterais, 53 pontos também só nas laterais. Parte de cima tem PQP, blusinha, DVDzinho aqui, que lógico que não é original. Mas, cara, a posição aqui é muito boa. Comparando com a da S10, modelo por modelo, 2007 com 2007, o da Hilux é muito melhor. Todo mundo sabe que da primeira geração da S10, é reclamação, uma atrás da outra, por conta da ergonomia, pé fica muito alto, mas da Hilux aprovado. É uma caminhonete mais pequena, né, a S10, né, perto dessa aqui, né? Não, mas ele não interessa. É a primeira geração. É mais caminhonete, né, mano? É, podia ter melhorado lá, mas aqui não. Mano, olha, 80 litros o tanque de combustível, hein? Cabe bastante disso aqui, hein? Bastante disso. Dá pra viajar, tá longe demais, mano. Vou puxar aqui. Bom, vamos tá vendo aqui então a caçamba. Carroca, tudo de resto, tudo de rosto aí, ó. Adaptou uma chave de ré aqui. É, mas não pega ela, não. Não pega. Ui, que desfoque, credo. É, que eu sou muito bonito aí, desfoque. Nossa. Ó, 1036, 1038 litros, hein? Bastante coisa, hein, mano? E a carga hoje também é muito boa, mil quilos. Os fazendeiros aí adoram essa aqui, Fih. É Hilux, Toyota, não tem o que falar. Boa, não? Boa, muito boa. Principalmente pro trabalho, como a gente já falou. É muito robusto, é um carro usado pra isso. Usado pra isso, mano. Muito boa então. É uma linha marítima, top, top, top demais. Pode comprar sem medo, porque a Hilux é chumbo. Não, pode comprar com medo sim. O medo de ser roubado, porque isso daqui é bem visado, tá ligado? Já é um ponto negativo aí, alertando você. É verdade, é verdade. Tem que pôr um seguro nela, o seguro é caro também. Diesel, vixi, tá um fodeu. Ó, vamos fazer um comparativo aí, Marinho. Com a Amarok. A Amarok é muito melhor usada na cidade. Agora, a Hilux não. A Hilux pode ser usada na cidade, na fazenda. A Amarok, se você for na fazenda, se passar dos 100 mil quilômetros, você, ó. Agora, a Hilux não. Você vende com 300, 500 mil quilômetros, tranquilamente. Então, se você tiver a fim de comprar uma caminhonete pro sítio, compra uma Hilux. Se você tiver a fim de comprar uma caminhonete pro sítio, pode comprar uma Amarok a menos de 100 mil quilômetros aí, mano. Então, se gostou do vídeo, tem que fazer o quê, Marinho? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.